Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de revisão para o ENAD 2021, de conteúdos gerais, de formação geral. Essa é uma programação que a Faculdade de Arte está propondo, é aberta a toda a UFAM, todos os cursos que farão a prova nesse ano, e esse conteúdo fica disponível no YouTube posteriormente, para ser acessado, para quem não puder acompanhar aqui em tempo real. Eu vou chamar então a professora Luciane Afonso para apresentar o convidado de hoje. Obrigada, Rosel. Boa noite a todos, boa noite que estão presentes aqui na sala MIT, ao vivo, e boa noite também, ou bom dia, ou boa tarde, os que irão assistir em outro dia pelo YouTube da FAAS, tá? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos, é o quinto dia, né, Rosel, o quinto dia de atividade do ENAD, de formação geral, que a FAAS está proporcionando a todos os cursos que irão fazer o ENAD da UFAM, e é um momento de, hoje é dia de, sobre falar de acessibilidade, né, então também nós estamos dando esse acesso a todos, né, o acesso ao conhecimento, né, proporcionando de forma democrática essas atividades que a FAAS está ofertando. E hoje nós vamos falar sobre acessibilidade e inclusão social com o professor doutor Renato Brandão, que também é professor da Faculdade de Artes e atua nessa área, né, sobre de inclusão e acessibilidade. Eu vou falar aqui um pouquinho do resumo da trajetória dele, tá, do resumo do currículo dele, e depois eu passo a palavra para o professor, tá? Bem, o professor Renato Brandão, professor adjunto 2, dedicação exclusiva da Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Arte, coordenador do Laboratório de Tecnologias e Produção Sonora, doutor em Sociedade de Cultura na Amazônia, mestre em Ciências da Educação, especialista em Informática Aplicada à Educação e Políticas Públicas e Desenvolvimento Educacional, membro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música e Associação Brasileira de Educação Musical e Associação Internacional de Pesquisa em Música Popular na América Latina. Atua como pesquisador em grupos de estudos e pesquisas em música na Amazônia e grupos de pesquisa em tecnologia educacional. Tem trabalhos publicados nas linhas de História da Música Amazonense, Tecnologias, Produção Sonora e Educação Inclusiva. Atualmente é professor permanente do Mestrado Profissional em Arte, do Programa Prof. Arte, do Désio e do Fã, vice-coordenador do curso de Licenciatura em Música, músico-arranjador, compositor, cineasta e produtor. Toca guitarra nas bandas de rock Os Pônes e Al Fômiga. Então, professor Renato, obrigada pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade. Ele não vai fazer só essa com a gente, tem mais duas atividades de formação específica de música que vão acontecer nas próximas semanas. Então, obrigada por estar presente, por se disponibilizar, repassar um pouco do muito que você conhece sobre essa área. Então, eu te agradeço de coração. Então, agora você pode, fique à vontade de gerenciar a sala. Está certo, Luciana. Obrigado. Rosiel também, pelo apoio de sempre nessas partes tecnológicas e dar as boas-vindas para os outros alunos, os participantes que estão interessados aí em saber. E também para os demais que vão assistir depois no YouTube. Esse vídeo fica depositado lá na página da UFAM. E é interessante como hoje, até mesmo essas ações são tão inclusivas, né? A gente se preocupa antes, se preocupava em gravar com tudo isso, ter câmeras para gravar. E hoje a gente consegue, por esses meios, dar mais acessibilidade, inclusive, ao conhecimento. Então, gente, mais uma vez, boa noite. A Luciane leu aí a introdução do meu currículo, a introdução do meu currículo todo, o resumo do meu currículo. E, realmente, eu trabalho com educação especial na FAAARTE. Trabalhei também na SEDUC, na SEMED, antes de entrar na UFAM. E é uma coisa que está na minha vida. Meu mestrado fala sobre isso, sobre inclusão. E no doutorado também eu fiz um trabalho voltado à inclusão, né? Tá. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Deixa eu escolher aqui. E aí a gente vai... Espera aí só um momento. Essa aqui. Ah, é só um momento que sumiu a tela. Eu tinha aberto o PowerPoint. E ele não... Quando eu voltei aqui para o meeting, já estava fora. Agora. Agora. Não sei se já entrou aí. Então, está falando um pouco sobre a... Além, realmente, dessa introdução do currículo, esse resumo que aparece no nosso LAT, eu queria comentar com vocês sobre a minha experiência trabalhando na SEDUC e SEMED, em centros especializados. Eu trabalhei no Complexo Municipal de Educação Especial e trabalhei também na Escola da Cidadania. SEMED e SEMED e SEDUC, respectivamente, né? Trabalhei com... Na SEMED eu trabalhava diretamente com deficientes visuais. Mas, sempre, nessa rotina de atendimento específico, você conhece um pouco de tudo ali, trabalha, ajuda, né? Então, participa de equipes multifuncionais, precisam do seu apoio em outras áreas. Então, você vai tangenciando, até mesmo experimentando trabalhar com outros tipos de... com o público-alvo, de uma forma geral, né? E no CAP eu trabalhei... Na Escola da Cidadania Maia da Redman, eu trabalhei no CAP, que é o Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência Visual. Mas lá, como era uma escola muito integrada, muito... Nós nos conhecíamos todos, os funcionários nos conheciam bastante. Então, essa ajuda era quase que funcional mesmo. não tinha essa de só trabalhar num setor, não. Lá você tinha que atuar em vários setores. Então, tive contato com síndrome de Dow, com autistas, com superdotados, com deficientes visuais, surdos, pessoas com deficiência física, né? Sequelas e má formação, tudo isso. E essa... essa parte da minha vida profissional me auxiliou até mesmo a me reconhecer enquanto uma pessoa com deficiência e me trouxe bastante leitura, me trouxe também a oportunidade de ter leitura, de escrever sobre isso. É assim que eu pratico, né? Além da docência do magistério em tecnologia de produção sonora, eu trabalho também com educação inclusiva. Então, vamos lá. Bom, o que eu pensei quando a Luciane me convidou para falar sobre o Enad, para ver, eu fui atrás de alguns trabalhos sobre isso, que eu vou já comentar sobre esses trabalhos, e cheguei a ter como meta esses objetivos aqui, tá? Então, fazer realmente uma revisão do que já foi falado em sala de aula. Lá na FAA Artes, a Luciane fica com a parte de artes visuais, ela dá aula para os alunos de artes visuais, de educação inclusiva, e eu fico com a parte dos alunos de música, né? E no interior, às vezes, a Luciane fica com música, às vezes fica com artes visuais, ou seja, a gente tramita nessa área. Então, eu pensei assim, fazer uma revisão do que é dito, pelo menos o que é comentado em sala de aula, para reavivar na cabeça de vocês, principalmente alguns termos, alguns conceitos, que são esses conceitos que eu vi que aparecem dentro das provas, né? E eu acho que uma vez que você não domina esses conceitos, pelo menos não se lembra, ou não chegou perto, não se aproximou dessas termologias, isso é o suficiente para depreciar a tua nota, para depreciar o índice de acerto nessas questões que são elaboradas, nessas provas do ENAD. Então, eu pretendo aqui com vocês revisar esses conteúdos, eu pretendo estabelecer de novo os conceitos, comentar sobre os conceitos, principalmente do público-alvo, esses conceitos todos que aparecem, que até mesmo a forma, e o modo de se referir, a pessoa com deficiência, trazer essas leituras, propor leituras para vocês, leituras que possam fazer com que vocês reflitam, porque 100% das questões que aparecem no ENAD são questões muito extensas, são questões que propõem, primeiro, uma leitura e uma breve interpretação daquilo que está sendo colocado. Então, mais uma vez dizendo, se você não está familiarizado com essas termologias que aparecem dentro do jargão da educação inclusiva, é um ponto muito negativo para quem vai fazer isso, para quem vai ser avaliado, é uma avaliação de desempenho. E aqui também determinar as competências entre os professores e alunos, o que o professor tem que fazer, o que o aluno tem que fazer, como o aluno deve se comportar, até como o professor deve proceder para conduzir, de certa forma, esse aluno à inclusão, integrar esse aluno, então, trazer esses parâmetros para a discussão daqui, para essa apresentação. Então, nós temos aqui o trabalho, eu fui atrás de um trabalho, na verdade, quando fui preparar essa palestra, eu encontrei um trabalho que ele é do Sétimo Congresso Brasileiro de Educação Especial, de um grupo de quatro pesquisadores, que eles falam especificamente dos conteúdos de educação especial nas provas do Enad, e eles fazem um levantamento a partir de 2017, que é quando essa temática começa a entrar nas provas, nos exames, e eles fazem um levantamento bem legal, eles trazem um quantitativo de questões, algumas questões que são repetidas várias vezes, não importa se é licenciatura para química, se é licenciatura para música, para artes visuais, para matemática, eles mostram como essas questões são repetidas para essas formações, estabelecem uma diferença, uma comparação para criar uma diferença entre as licenciaturas em um lugar, e o curso de pedagogia, e o curso de educação física em outro lugar distintamente, isso fica muito claro pela quantidade de questões que são dedicadas ao tema dentro das provas desses cursos, então para as licenciaturas em 100% dos casos tem uma questão dentro da prova, e para a pedagogia não, para a pedagogia e para a educação física tem de duas a três questões, então nessa explanação aqui chamar atenção para os alunos que se interessem, que estejam assistindo, que são do curso de pedagogia, que para o curso de pedagogia entra logicamente como uma área específica e um conteúdo geral ligado a essa formação não tão complementar como é para as licenciaturas, que as licenciaturas tanto tem, e mesmo vale ressaltar que mesmo as licenciaturas tendo por obrigação as 60 horas de libras, nem isso faz com que nós tenhamos mais de uma questão dentro das provas de licenciatura, do ENAD, de avaliação das licenciaturas, mas no curso de pedagogia e no curso de educação física aparecem bem mais, acho que até mesmo pelas questões clínicas e realmente pela atuação do pedagogo, por essas especificidades da ação desses profissionais no futuro que lidam com isso com mais frequência. Então, nós tivemos aí, a partir desse trabalho eu pude ir buscar e depois eu vou compartilhar com vocês aqui no chat o link desse trabalho que ele me trouxe, ele realmente criou o norte para que eu fosse buscar essas provas, encontrar essas provas e essas questões que estão na ENAD. Então, eu fiz uma leitura dessas questões todas e daqui a pouco nessa palestra nós vamos fazer leitura de algumas questões e eu tirei exemplos muito claros, muito frequentes de como o INEP vem se comportando em relação a esse assunto. e no que eu vi aí já é uma coisa da minha realmente da minha intuição e do que eu conheço eu passaria a acrescentar também a maior visibilidade que eu acho que nessa prova vem alguma coisa sobre o politismo porque a quantidade de normas e políticas que nós estamos acumulando nos últimos dez anos e uma vez que essa prova acontece de três em três anos então nós temos praticamente três edições por turma esses últimos dez anos nós acumulamos muita legislação voltada ao espectro do autismo do autista em si da educação básica que eu acho que alguma coisa vem nesse sentido. Nessas provas que eu vi não encontrei nada assim direcionado também não fiz uma profunda pesquisa mas no que eu fui tem muita coisa relacionada à estrutura predial à surdez a estudos de caso mesmo mas ao autismo ainda está bem fraco mas isso vem crescendo bastante. Bom também por verificar essas questões nessas provas anteriores eu destaquei algumas documentações que eu acho que são fundamentais para que vocês deem uma leitura façam uma leitura nessa documentação também todos esses documentos eu ofereço o link vou oferecer o link aqui no chat para vocês terem acesso sabe eu acho que não custa nada dar para fazer uma leitura são textos pequenos a lei o AE são oito páginas no máximo a primeira página quase que é só explicando o que é a lei e dão seis páginas no grosso mesmo do AE a declaração de Salamanca também não é tão extensa além de não ser extensa é um texto muito fácil de você entender é um texto que foi escrito realmente para a humanidade então não tem por que ser um texto rebuscado ou cheio de firulas e coisas que atrapalham a interpretação na verdade é um texto muito direto então se você lê ali tanto a declaração de Salamanca como o decreto esses dois esses dois materiais eles vão te colocar em contato com as termologias chave para que você entenda as questões sabe realmente como se comportou a mente humana nesse período nesses últimos anos a declaração de Salamanca de 94 o AE o último AE de 2011 então nós temos aí realmente um reflexo um parâmetro do comportamento da nossa mentalidade enquanto humanidade para pensar sobre a inclusão sobre como colocar essas pessoas com deficiência no nosso meio você sabe que a deficiência não somente a pessoa com deficiência mas também a pessoa que esse termo não existe mas uma pessoa hiper-eficiente que seria o superdotado as altas habilidades eles geram desafios muito grandes eles geram custos e custos em todos os aspectos e por isso que esses documentos surgiram por isso que essa documentação existe porque estava tudo muito disperso e quando eu digo tudo muito disperso eu falo realmente na história da humanidade e aí graças a Deus em 1994 a humanidade conseguiu se concentrar em Salamanca na Hispânia e a partir dali elaboraram esse documento que é um documento real é um documento ativo um documento que constantemente está sendo utilizado e nessas provas do Enad frequente a presença dele a citação dele nesse sentido então seria declaração de Salamanca uma leitura difícil de falar obrigatória mas eu acho que sugerida para vocês a lei o decreto 7.611 de novembro de 2011 de novembro de 2011 que não está aqui mas é de novembro de 2011 eu não sei o dia de novembro que é o que fala sobre atendimento educacional especializado que eu vou já explicar o que que é eu vou falar de novo sobre ele tá e as políticas a política nacional de inclusão da pessoa a política nacional que protege a pessoa com deficiência eu não coloquei a lei 13 mil eu esqueci o número da lei agora mas é a última lei de 2017 que é a lei da pessoa com deficiência mas só que essa lei ela ultrapassa ela vai muito além das questões pedagógicas o que nos interessam aqui são questões pedagógicas então eu não vi mesmo em 2017 as provas que eu que eu fiz busca de 2017 até agora até 2019 não tem realmente nada referente a lei ai quatro mil não 13 mil quatrocentos e gente desculpa eu não lembro da lei mas depois eu posso colocar aqui essa lei é uma lei que fala sobre tudo sobre até mesmo sobre cobrar entrada em teatros ou cinemas sobre realmente determinadas diretrizes para que sejam feitos os cálculos elaborados os cálculos para desconto em passagem aérea que disponibiliza realmente atenuações para quem viaja dentro do município para quem precisa de desconto para comprar um carro então quer dizer são assuntos que ultrapassam que vão além da pedagogia e realmente não precisam ser citados aqui eu não vi esses e eu acredito que não estejam também nas próximas provas porque vai muito além e uma outra que eu não coloquei aqui que eu só quis exemplificar aqui como política nacional de inclusão que é um documento novo que a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com o espectro do autismo como eu falei para vocês é uma documentação nova que está chegando e a gente vai entender por que que essa documentação tem aparecido aí vem aparecendo a partir de agora né tá então eu vou agora aqui para alguns conceitos que eu destaquei né nessa minha leitura que eu fiz alguns conceitos que são corriqueiros dentro da prova do Enad e também não somente dentro do da temática da educação especial mas assim eu procurando né fazendo a leitura de toda a prova aquela leitura rápida são termos que vêm aparecendo sabe em outras questões em outros assuntos e lógico vocês estarão expostos a uma prova cansativa muita leitura mesmo e chega uma hora que a cabeça pode falhar e vai falhar por cansaço por tentar entender sabe tentar entender o que essas palavras o que esses termos vêm a dizer isso cansa muito mais do que se você já souber né com antecedência o que cada o que cada expressão significa isso economiza realmente energia na hora de ler o texto e fazer a prova tá então a escola regular eles falam muito de escola regular né porque porque que falam muito de escola regular porque os últimos 30 anos de tentativa de desafio de inclusão no Brasil é realmente colocar as pessoas com deficiência ou altas habilidades dentro de um ensino regular o que é que é um ensino regular uma escola regular é uma escola que está regularizada ela está devidamente cadastrada em uma secretaria né em uma autarquia é numa instituição governamental que é respaldada por dar né todos os atributos e diretrizes para que essa escola oferecesse essas diretrizes através das leis para que essas escolas ocorram e acontece assim de uma forma muito corriqueira por que que acontece porque existiam as escolas de atendimento específico as escolas normais as escolas comuns e aí trouxeram esse termo de escola regular para essas escolas comuns que são escolas que não são escolas que só atendem deficientes visuais por exemplo são escolas que só não são escolas que só atendem surdos tá e aí com o decreto lá de 2008 com a E de 2008 que é o 5.760 eu acho ele veio dito que essas escolas de atendimento específico elas precisavam acabar então sabe a tendência era muito clara que não podia as pessoas viam as pessoas com deficiência numa escola só para deficientes e viam aquilo como uma segregação e no entanto eu digo para vocês que eu tive dentro disso dentro desse processo vivi isso na pele mesmo e não é assim que funciona né as escolas de atendimento específico elas tem uma utilidade enorme sabe até mesmo ainda não medível por parte de quem trabalha na escola e por parte de quem assistido lá por parte que tem esse atendimento né e as escolas regulares sempre existiram e vão existir e aí nós temos essas termologias muito claras no discurso da educação inclusiva dessa educação especial onde que escola específica é uma coisa escola regular é aquilo que a gente espera de uma escola comum tá então quando vem esse termo de escola regular é a escola que ela atende e recebe qualquer aluno a partir do que é escrito e o que é dito na declaração de Salamanca tá tem uma a gente vai ver daqui a pouco uma questão que o que o autor da questão ele vai buscar uma das partes mais bonitas assim que tem na declaração de Salamanca que eu fico imaginando o momento que essas pessoas estavam redigindo esse texto né pessoas de vários países eles dizem assim né eles eles não conseguem colocar todos os adjetivos infantis que existem como crianças de rua crianças ciganas crianças ricas crianças pobres crianças eles tentam eu imagino o desespero que foi tentar encontrar colocar condensar num único parágrafo todas as qualidades todos os adjetivos todos os predicados possíveis para as crianças ou seja o que eles queriam dizer não interessa o que essa criança tem ela tem que estar na escola ela tem que estar junto com os demais e quando eles pensaram nisso precisa a gente entender também né o pensamento dessas pessoas que foram para lá isso eu estou falando de 1994 onde que o índice de pessoas com deficiência não é ocupando cargos importantes que isso é uma coisa que precisa ser comentada não era tão grande como é hoje hoje eu e entre outras pessoas que eu conheço nós somos frutos desse amadurecimento desse esforço de pessoas que lutaram para que nós tivéssemos oportunidade para que nós tivéssemos acesso a lugares eu não diria mais importantes na sociedade mas os lugares que nós queríamos escolher que pudéssemos escolher para estar né e a partir de uma vez que você está no lugar que quer estar e esse lugar ele demanda um certo poder ele demanda uma certa influência você pode falar por si e as pessoas naquela época eram tratadas como excepcionais como especiais né ainda estava se preocupando ainda com como chamar uma pessoa como essa pessoa com necessidades especiais ou seja são vários termos que surgiram portador de deficiência e tudo mais então naquela época eles tentaram colocar no único parágrafo que todas as crianças precisavam estar na escola e daí vem essa necessidade de para que eu comente aqui sobre esse termo escola regular tá um outro termo que aparece lá é a surdez muito corriqueiro é a surdez por conta justamente da obrigação hoje que as licenciaturas não são aprovadas pelo MEC se não tiverem no mínimo 60 horas de de libras né na formação dos seus dos seus alunos no currículo no PPP desses cursos precisam ter 60 horas então é de uma certa forma olhando para trás assim até mesmo na época que eu fiz faculdade é as 60 horas de libras são elas são hiper úteis porque elas dão oportunizam o aluno a pelo menos um pouco mais das 60 horas de contato com o ambiente inclusivo com uma ideia de inclusão com um novo universo com uma nova cultura com a cultura surda né isso vem modificando a mentalidade desses professores que já há mais de 10 anos já são formados assim eu não tive essa formação na época ninguém se preocupava com isso até mesmo para mim quando cheguei para trabalhar com educação especial como eu não tinha essa formação foi tudo muito novo e era tudo muito impossível né e hoje com essas 60 horas de libras pelo menos essas 60 horas de libras eu tenho certeza que a mentalidade desse aluno que se torna professor ela entra sabe no mínimo modificada em relação a esses assuntos fora também como a sociedade vem trabalhando isso vem aparecendo filmes novelas e cada vez mais matérias no jornal as parolimpíadas né então tudo isso colabora para que a a humanidade amadurece diante desse assunto então a surdez gente quando eles eles trazem a surdez lá na é preciso ter bastante atenção porque a surdez ela é muito ampla igual a deficiência visual é muito ampla é os diferentes níveis de acuidade auditiva eles todos eles se remetem a surdez eu trago a surdez porque é para o deficiente visual nós temos assim o cego e o baixa visão né fica bem claro assim a termologia ela deixa bem distinto ele é cego ele tem baixa visão o próprio termo ele é autoexplicativo mas na surdez não é muito amplo e como é plural a surdez porque vocês vão encontrar alunos que são surdos tem um resíduo auditivo e não são alfabetizados vocês vão encontrar alunos surdos sem nenhum resíduo auditivo e são alfabetizados alunos que são surdos sem resíduo auditivo que não sabem português não entendem nada de português nem pensam tem alunos surdos também que escutaram até os 7, 8, 10 anos de idade escutaram até os 30 anos que são que a L1 deles a língua a primeira língua deles é o português depois é que eles vão desenvolver uma outra linguagem e alunos surdos que são oralizados e alunos surdos que são sinalizantes né então é um bem bem amplo bem muito muito amplo eu acho eu fico até muito feliz em ver né observar as aulas de de Libras nas licenciaturas eu conheço os professores e a gente sempre conversa sobre isso sobre como tem se aproximado a cultura surda por meio dessas disciplinas nas na formação desses alunos currículos na formação de professores tá então Libras também tá bom é parece brincadeira que eu vou dizer aqui mas as pessoas ainda confundem Libras com Braille e aí estão cansados numa prova do Enad e um erro desse é fatal né isso não é eu já fui convidado pra pra dar aula em algum lugar pra dar uma palestra e por 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 coordenadores de programas de pós-graduação por diretores de unidade e cheguei lá comecei comecei a palestra no final a pessoa que me contratou falou assim pô mas tu não falou de Libras pra ser que tu fosse falar eu falei não pô eu sou eu vim falar aqui sobre outra coisa deficiência visual não sou habilitado pra falar de Libras ah rapaz eu pensei que fosse tudo a mesma coisa parece brincadeira mas é é o que ainda acontece o que que é isso ainda é um resquício do nível do perfil da formação desse profissional no passado que é a minha formação né eu tenho já tenho 22 anos aí formado então há 20 mais de 20 anos atrás era assim que nós nos formávamos dentro da faculdade não estou condenando a a formação do passado pelo contrário mas nós também tivemos nossos privilégios na época mas essa esse tipo de formação causa esses danos morais hoje tá e aí as pessoas é é porque eu não eu sinceramente não me preocupo assim quando alguém chega e diz assim ah que é um surdo mudo isso é uma coisa que tá enraizada aí pega uma pessoa mais menos tolerante e fica batendo em cima da tecla não, não é surdo não é surdo mudo ele não é mudo ele só é surdo não sei o que ficam preocupadas com isso que né eu não vou julgar aqui as intenções é de ativismo de cada um isso aí cada um faz mas eu não sou assim até mesmo com pessoas eu acho que por viver da forma que eu vivo sou bem mais tolerante com esse tipo de coisa mas como essa é uma palestra que prevê uma discussão voltada a essa preocupação do desempenho de vocês perante aos anos que vocês passaram na universidade é inadmissível confundir libras tá e libras é língua brasileira de sinais língua brasileira de sinais o próprio nome tá dizendo que também tem pessoas que acham que já sabe sinalizar libra vai pros Estados Unidos e lá vai sinalizar não lá é outra língua vai pra pra um país hispânico acha que vai sinalizar não é outra língua a língua brasileira de sinais eu não sou tão tão especialista nisso mas ela é ela é fundamentada na linguagem na sinalização francesa e eu já tive com eu tenho colegas surdos que já me disseram assim chegar na França você sinalizar libras muitos dos sinais eles são iguais a língua francesa de sinais tá por quê? porque a base o berço veio de lá e algumas coisas da mesma forma que no Brasil mesmo tem sinais que só existem em Manaus e sinais que só existem em Porto Alegre é assim como a língua é uma língua mesmo né então a língua dinâmica uma língua viva como essa então ela traz consigo essas propriedades pertinentes a qualquer língua né viva inclusive tá o AEE que é esse termo que vai aparecer às vezes vai aparecer só a sigla e aí se não souber o que é a sigla tá ferrado também né porque não vai ter nenhuma dica no texto que acompanha a questão ou às vezes é uma imagem que acompanha a questão e existem várias configurações de questões nas provas do Enad volto a dizer eu vi várias provas e confesso a vocês que foi a primeira vez assim que eu olhei mesmo as provas do Enad né nunca já tinha visto mas nunca tinha da forma que eu vi agora é interessante como as questões se repetem no ano né tem que repetir mesmo uma economia né de recursos tá então o AEE vai aparecer corriqueiramente também nessas questões do Enad se falou em educação inclusiva instalar OEE o que é OEE é a sigla que significa atendimento educacional especializado e essa sigla é o apelido daquela lei 7.611 que é a lei que diz que o estado é obrigado a oferecer um ensino de qualidade escola nenhuma pode negar atendimento a qualquer aluno de acordo com o que está escrito lá na declaração de Salamanca a educação é para todos o estado será punido se não se não oferecer a educação né a LDB diz que o ensino até o ensino médio é uma obrigação você é obrigado a se educar o ensino superior não ele é facultativo ele é um direito o ensino superior é um direito adquirido mas o até o ensino médio o cidadão ele é obrigado a estudar os pais os responsáveis são obrigados a colocar seus filhos na escola e o AEE ele é uma lei ele é um digamos assim eu falo assim ele porque eu estou tão habituado a lidar com a lei estou tão habituado a ler que vira até um substantivo ele é qualquer procedimento qualquer procedimento que o professor elabore e consiga solucionar equalizar sabe ou diminuir as barreiras impeditivas causadas ou pela deficiência ou pela superdotação do aluno ele configurou a EEE tá bom no no assim no resumo é isso que nos interessa porque realmente o Estado por mais que nós não tenhamos tanta fé nisso mas o Estado vem fazendo a parte dele as escolas dos aparelhos urbanos os que mais crescem são as escolas numa cidade como Manaus ou qualquer outro município as escolas são os aparelhos que mais crescem que mais aparecem os orçamentos se priorizam por isso os orçamentos federais os orçamentos estaduais e municipais se priorizam a partir disso saúde educação e segurança então o Estado vem fazendo a parte dele ninguém tá tá levando em consideração qualidade ou não e eu digo pra vocês assim eu trabalhei dentro do CMS dentro do Maiar ali da gerência de educação especial sabe Manaus é uma cidade que tá tá dentro do contexto é uma cidade que emana conhecimento nós temos bons profissionais em Manaus pessoas interessadas pessoas que se envolveram de verdade com a educação inclusiva é você vê preocupações eu acho que pertinentes para com o outro e Manaus já tem vou colocar assim tem mestres surdos tem doutores cegos é também doutores é paralisados né então nós já já alcançamos assim não gosto de usar a palavra nível mas nós alcançamos um patamar de bastante expressividade no Brasil em decorrência desse AEE que é promovido aqui também né fazendo um levantamento assim uma reflexão sobre o que que vem acontecendo nesses últimos poxa já vamos pra pra 22 anos aí né de tá e outra coisa que aparece lá também é o público alvo ah o público alvo e tal então olha muito cuidado porque vai aparecer eu vi esse termo público alvo em questões relacionadas à sociedade questões relacionadas à cultura sabe promoção de projetos culturais onde que o público alvo vi isso lá e aí entender porque aparece esse termo público alvo na questão relacionada à inclusão educação especial vocês tem que saber quem é o público alvo esse público alvo tá lá na lei no AE lá na 7611 tá e o público alvo é é são né ou são são divididos em três partes pessoas com deficiência física pessoas com deficiência intelectual e pessoas supernotadas ou altas habilidades né como eles como vem no texto da da lei deficiência física deficiência visual deficiência auditiva a surdo cegueira que nem é visual nem auditiva e nem é a soma das duas é errado pensar que seria a soma das duas e pessoas também que nasceram com uma formação é sofreram algum dano ao longo da vida né um diabetes que promove uma amputação de uma perna de um membro um acidente de moto é um choque elétrico então essas pessoas é pode ser a partir de um laudo médico a partir de uma avaliação médica que elas se enquadrem dentro desse público que é previsto aqui no 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 AE tá então até então vale vale dizer o seguinte tá o que vão cobrar mesmo na prova são essas três categorias que eu disse pra vocês deficiência física deficiência intelectual são os transtornos globais desenvolvimento humano né as síndromes o autismo ali dentro e os superdotados esses vão aparecer dentro da prova por que por que que eu tô comentando isso porque esse público-alvo é um item dentro da lei que constantemente anualmente ele é bombardeado por por associações sabe por organizações sociais que querem incluir alguém aí dentro querem incluir determinado perfil dentro desse público-alvo né o último caso mais notório aí é das pessoas que possuem visão monocular até então essas pessoas não eram vistas como pessoas com deficiência né não eram não entravam como público-alvo e se não é público-alvo da lei não tem atendimento aí começaram com as crianças então as crianças passaram a ser atendidas a merecer o atendimento né específico por ter uma só visão e agora já chegou aos adultos então já foram abertos mandatos de segurança e habeas corpus e outras coisas para que em concurso público essas pessoas tenham né direito às cotas no último concurso que nós tivemos para o FAM aí eu me lembro da da comissão das comissões que foram formadas para avaliar as situações de vulnerabilidade né as pessoas queriam estar eu não estou julgando que sim ou que não mas como da mesma forma que essas leis aparecem para nos ajudar também as oportunidades caminham junto com elas e as pessoas veem oportunidade nisso e entram ali ah é porque eu tenho um risco no olho aí se inscreve para a vulnerabilidade aí isso aumenta o trabalho de quem de quem está dedicado a avaliar nessa situação então nós tivemos assim um número recorde no último concurso da UFAM de pessoas pleiteando uma uma cota pleiteando um lugar via cota né via cota para pessoa com deficiência tá então essa palavra público essa palavra nossa expressão público-alvo quando vier dentro da questão ela está relacionada diretamente a essas três categorias deficiência física deficiência intelectual onde estão as síndromes onde estão os autistas ali as pessoas com demência e os superdotados tá bom esse é o público-alvo normalmente ele vai ter uma dica dentro da questão quando ele fala agora quando vem é só público-alvo mesmo ele está abrangendo tudo tem que estar bem atento para isso eu digo vem uma dica porque às vezes vem um texto assim antes da questão dizendo assim um aluno de 11 anos é matriculado pelos pais é mal compreendido em casa não sei o que a liberação de energia dessa criança só acontece na escola mas de forma errada porque essa criança não tem pulso em casa a educação dela é muito incipiente e tudo mais eles trazem um caso e embaixo jogam assim pertence ou não pertence ao público-alvo fica muito claro lá que a hiperatividade dele o desempenho dele é altíssimo na escola dentro do estudo de caso desempenho altíssimo mas é incompreendido pelos pais os pais convivem com uma ignorância em relação àquilo e acham só que o menino é danado e tudo mais e aí vem o termo público-alvo para saber se vocês conhecem realmente as categorias se vocês tiveram contato com essas informações durante a formação de vocês deixa eu dar uma corredinha Rosiel está me escutando aí ou Luciane quanto tempo tem aqui da palestra você pode estender até umas 7h20 mais ou menos e abrir o espaço para pergunta até 7h20 tá legal então tá bom tá legal tá então aí vem esses termos aqui inclusão desculpa vem inclusão acessibilidade tá assistiva e integração tá são também palavras chave né dentro dessas questões que a palavra inclusão ela não vai vir somente em questões de educação especial educação inclusiva né vai vir em questões de inclusão em questões relacionadas ao meio ambiente questões relacionadas a tecnologia sabe tecnologia é alta a incidência dessa palavra dentro das questões de tecnologia que fala muito sobre inclusão digital a inclusão das crianças a inclusão dos pais os idosos que hoje passaram usar celular e tudo mais quer dizer é é um termo é muito claro né a o significado da palavra é muito claro mas a semântica dele depende muito do contexto da questão tá muito mesmo a acessibilidade tá bom é um termo né que 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 propriamente ele vai aparecer é é é um termo transversal ele vai aparecer dentro dessas dessas questões também relacionadas principalmente a conteúdos conteúdos de acesso tá é dá um exemplo aqui assim um site né que tem uma tem uma questão que fala sobre sites lá sobre só que não é dentro da 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 temática de inclusão uma questão sobre site que ele vem falando ele fala assim ele vem narrando o site dizendo que a acessibilidade do site é clara pois a interface dele utiliza botões grandes de letras sem sem como é que eu posso dizer sem adornos né ele vai falando isso é acessibilidade isso é de que forma que eu dou condições para que a pessoa tenha acesso àquele conteúdo tá tenha acesso àquela informação tenha acesso àquela área tá isso que é acessibilidade então lá eu quero ter acesso à área de dentro do ônibus o ônibus tem acessibilidade aí não não tem não tem rampa não tem é plataforma de elevação para o coletivo se bem que hoje em Manaus já não existe mais ônibus sem plataforma de de elevação né não sei se vocês sabem disso mas Manaus já há um tempinho os ônibus são velhos mas que eles têm as plataformas não funcionam mas já tem tá e assistiva esse termo assistiva que é um termo que que ele vem relacionado diretamente às tecnologias tá e vai aparecer em questões que envolvem tecnologia e inclusão quando falam sobre eu vi uma questão sobre os ampliadores de tela e de que forma que essa tecnologia ela é ou não é assistiva aí vem a questão é nesse sentido tá esse assistivo vem no sentido de atendente mesmo de como a tecnologia ela dá esse atendimento um autoatendimento né que o que sempre a pessoa com deficiência procura um autoatendimento nunca tá nunca não mas assim tá evitando pedindo pedir ajuda das outras pessoas porque já sabe que vai pedir e quando ele encontra uma situação que que ele vê brecha pra não pedir ele fica feliz né e a integração tá bom essa integração tem que ver quando essa palavra vier junto com a inclusão tá então os textos eles pegam muito nas respostas principalmente textos assim que vem com respostas longas as respostas longas servem pra confundir a cabeça de vocês porque elas mesclam esses significados e dado a a semântica deles numa combinação específica mudando só um uma preposição acabou com a cabeça de quem tá cansado né então entender que incluir é uma proposta integrar é efetivar essa proposta tá então tem uma proposta de incluir o aluno na quinta série é uma proposta é um projeto se ele vai ou não vai ser integrado lá dentro aí é outra questão né vai depender do professor vai depender dos alunos vai depender da luminosidade da sala vai depender da reverberação do som na sala vai depender se o professor falou olhando pra esse aluno ou não vai depender se tinha ou não tinha um intérprete em sala de aula se esse aluno fosse surdo se esse aluno é surdo se o aluno é deficiente visual se esse aluno é um cadeirante que sabe precisa todo dia pedir ajuda pra subir pra sala dele chega um dia que ele não vai mais pra escola ou seja ele foi incluído o nome dele tá lá na pagela mas ele não se integrou e aí vem essa palavra junto com inclusão e ela normalmente traz esse sentido ela traz elas trazem né essa ideia mesmo é um normalmente quando a gente escreve assim os textos e busca o título dessa palavra de integrar é porque a gente quer dar reforço à vontade de 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 que a ação de educação dê certo né é mais ou menos nesse sentido tá então vamos lá vamos aqui para os conceitos vou correr um pouquinho agora com os conceitos então o primeiro conceito de deficiência física é a deficiência visual na deficiência na deficiência visual nós temos as pessoas cegas tá cegas aqueles que não enxergam nada mesmo ou que o resíduo visual que eles têm é tão baixo mas tão baixo que eles só sabem que tá de dia ou tá de noite ou que passa um vulto assim na frente deles sabe que uma pessoa passou né é essas são as pessoas cegas então tem pessoas que perderam os olhos mesmo esses daí não não tem resíduo visual nenhum pessoas que não perderam os olhos mas tiveram comprometimento severo com a ligação do nervo óptico com o cérebro e também não tem percepção luminosa e nenhum outro tipo de percepção e as pessoas com baixa visão que são pessoas que possuem resíduo visual esse resíduo visual precisa ser avaliado e interpretado se ele é um resíduo visual com de visão periférica se é um resíduo visual tubular ou seja a pessoa não enxerga ao redor mas enxerga um tubinho como se fosse um tubinho assim só naquele tubinho que ela consegue ter noção do mundo ou visão turva como eu mostro aqui nessa imagem uma visão turva tá nesse caso aqui é ele tá no limite entre a cegueira e a baixa visão tem horas que ele recebe diagnóstico de cegueira e tem horas que ele recebe diagnóstico de baixa visão tá e é preciso aprender a conviver com isso mesmo hoje eu vou dizer pra vocês assim eu sou de uma época que ou era cego ou era baixa visão mas hoje já dentro da dos atendimentos médicos que eu que eu pratico né é cada vez mais comum o cego ou o cego não o médico me estabelecia pra determinada circunstância me estabelecia um atestado que eu sou cego e pra outra circunstância um atestado que eu tenho baixa visão tá então é muito volátil ninguém enrijece mais esse conceito mas é preciso entender pra fazer a prova do Enad que durante a formação de vocês vocês tiveram também contato com esse tipo de informação que dentro da deficiência visual nós temos a pessoa cega e a pessoa com baixa visão tá leva pela intuição mesmo cego o termo esse mesmo cego não é um termo pejorativo não ofende ninguém a não ser que a pessoa não seja cega e você usa a palavra cega pra ofender essa pessoa mas quando ele é cego mesmo é cego e o baixa visão tá que realmente vem com esses com esses tipos de de acuidade visual de percepção como eu falei é visão periférica é visão turva ou é visão tubular e eu acredito que não caia uma questão assim tão próxima do que eu falei aqui sobre essa dualidade entre ser cego e ter baixa visão é uma coisa ainda muito nova pra ser cobrada assim na prova do Enad mas que já acontece já acontece tá o braille que é um recurso que vem cada vez mais caindo em desuso tá caindo em desuso mas mas é importante ainda se manter porque o braille da mesma forma que a Libras ela dá oportunidade pra que as pessoas tangenciem pra que as pessoas tenham um contato mesmo que não seja físico mas um contato moral com a inclusão o braille ele funciona dessa forma tá talvez por isso que as pessoas confundam muito o braille com o Libras por incrível que pareça mas confundem e mas ainda é um recurso ligado diretamente a deficiência visual é quase que impossível que uma pessoa toque numa folha em braille e não se remeta a um universo de cegueira né quase impossível só se ele não souber não tiver conhecimento nenhum mesmo ainda mais hoje com a internet que você digita lá braille consegue ler a história do Luiz Braille consegue baixar um alfabeto braille como esse aqui que eu tô mostrando tá então esses são recursos ligados diretamente se aparecer braille se aparecer baixa visão cego esses termos dentro da prova do Enad você já sabe em que caminho está em que especificidade do público-alvo essa prova vai tá caminhando né ela tá se dirigindo pra uma conclusão nesse sentido tá certo nós também temos as tecnologias disponíveis que hoje eu trouxe aqui um amigo amigo é o nome desse aparelhinho aqui tá que eu trouxe mesmo só pra comentar que antigamente antes de existir os celulares já existiam em lojas especializadas para pessoas com deficiência visual esse equipamento eu tô falando isso de 1994 1995 há muito tempo atrás e tela plana e quando eu vi essa tela de LCD né de cristal líquido poxa era uma coisa assim muito legal você podia aumentar ou diminuir era bem bacana mas custava muito caro hoje mais ou menos custava uns 25 mil reais um aparelho como esse e hoje os celulares substituem isso facilmente todos os celulares vêm com câmeras essas câmeras tem um zoom e esse zoom facilita uma leitura imediata uma leitura rápida por alguém que tem baixa visão e alguns celulares alguns sistemas operacionais mais avançados como da Apple a própria câmera você focaliza e o celular vai dizendo o que tem na frente se é uma pessoa se é uma mulher se é um cadeado porta aí vai dizer aí pergunta qual é a cor da porta diz qual é a porta focaliza para dentro de um guarda roupa ele diz que tem roupas penduradas aí quais as cores das roupas penduradas aí vai dizendo né então fora isso tem também o My Eyes que é uma uma comunidade uma rede social que pessoas que enxergam que são videntes se inscrevem nessa rede social e pessoas que não enxergam se inscrevem também e essa rede social ela se encarrega de criar esses pares então vamos supor eu estou no meio da rua e estou procurando a placa de alguma loja não consigo enxergar eu abro o My Eyes e chamo o meu parceiro né se meu parceiro não estiver disponível naquela hora na mesma hora o My Eyes ele busca outro parceiro ele atende o telefone lá faz tipo uma ligação para ele ele se apresenta oi tudo bom meu nome é Eduardo eu digo meu nome é Renato eu estou aqui no centro de Manaus e eu queria que você visse para mim onde está a placa do Alfaiate e tal aí ele está Renato então focaliza aí eu levanto o meu celular e ele imediatamente ele pelo meu celular ele vai dizendo bota para a direita bota para a esquerda para cima para baixo Renato o Alfaiate está bem na tua frente é uma loja assim consegue ver e tal e ele me direciona para isso esse é um exemplo um cara menos de um por cento de coisas que tem para principalmente para deficientes visuais os deficientes visuais dessas categorias do público-alvo são os que mais possuem recursos didáticos e recursos realmente para auxiliar na vida diária não somente como esse ampliador de tela aqui esse aqui outro dia estava lá no centro com a Tati e ela que negócio legal isso aqui no passado era uma coisa sabe era um sono ter um negócio como esse e 20 reais hoje se compra isso para botar o celular ali atrás e amplia funciona para uns não funciona para outros porque a visão o foco não fica tão tão nítido assim e aqui também falando mais sobre essas coisas o atendimento é específico desses alunos que nós ainda possuímos no Brasil Instituto Padre Chico em São Paulo os CAPES do Brasil inteiro o Brasil inteiro tem CAPES que é o centro de apoio pedagógico a pessoa com deficiência visual Manaus tem um e infelizmente o projeto dos CAPES não foi à frente porque seria melhor que um estado como o nosso como o Amazonas deveriam ter mais CAPES porque é um estado do tamanho de país então poderia ter um em Tabatinga poderia ter um em Maitá em Parintins nesses outros centros nessas outras cidades que ficam que podem polarizar e também uma outra questão relacionada a eficiência visual são como eu já falei os recursos didáticos que aqui eu trouxe aqui os exemplos de alto contraste de placas grandes hoje você chega num consultório num cartório vai ser num banco numa operadora de celular você retira uma senha o visor da tela o monitor da cena é grande em alto contraste às vezes fala às vezes não fala tudo isso são questões relacionadas ao amadurecimento da acessibilidade na nossa sociedade eu vou correr um pouquinho aqui a deficiência auditiva também como deficiência física que nós temos termos relacionados a isso como a linguagem de sinais que são as libras quase sempre relacionada a essa figura aqui que eu estou apontando com o mouse quase sempre eu digo porque às vezes vem escrito libras mesmo mas esse está se transformando num símbolo universal de libras não vou dizer universal não porque ainda não vim em outro país mas assim nos sites e no Brasil para onde a gente anda tem e diferentemente dos 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 aparatos produzidos para deficiência visuária não precisam ser tão grandes então vocês percebam que nos sites eles ficam pequenos assim do lado mas como o surdo ele é muito visual qualquer modificação no na interface comunicativa seja de um site seja de um livro seja de uma placa nessa interface o surdo percebe o surdo tem essa habilidade muito mais desenvolvida do que os videntes os videntes tem audição mais desenvolvida nesse sentido mas os surdos são mais desenvolvidos visualmente então também essa aqui sim é uma simbologia universal da orelhinha com traço e aqui no Brasil o surgimento do Hand Talk que é um aplicativo brasileiro que no início os caras criticaram muito esse aplicativo os surdos mesmo criticaram e com o decorrer dos anos não posso falar por eles lógico mas eu tenho visto tenho convivido com alguns isso tem solucionado muitos tem abreviado muitos problemas o Hand Talk tanto que ele hoje ele funciona dentro do Emeg Emeg é um sistema de desenvolvimento de sites que aceita permanentemente o Hand Talk dentro do site então se eu estou construindo um site eu vou lá e solicito essa ferramenta Jomla se a plataforma é Jomla e outras plataformas também desenvolvimento de sites e eu posso embarcar isso agora eu não sei se gratuitamente ou não a UFAM a UFAM usa o portal da UFAM foi avaliado uns anos atrás recebeu nota de 0 a 10 recebeu nota 2 uns anos atrás e já subiu a nota acho que está em 7 do site da UFAM os intérpretes o bilinguismo o que é o bilinguismo gente é porque o surdo ele ele não ele não fala português tá ele não fala não ele não entende português é um erro muito grande achar que você vai promover ele vai para dentro do cinema vai ter uma legenda ali embaixo e ele vai ler aquilo ele não sabe ler isso ele não tem essa leitura todos não não são todos alguns surdos foram condicionados a ser alfabetizados em português e eles conseguem ler mas a maioria esmagadora não é até mesmo os surdos que foram alfabetizados em português alfabetizados em português eu sei que é difícil de entender agora assim mas por cultura mesmo eles se desenvolveram visualmente e então a forma como se estrutura a língua portuguesa na cabeça deles não funciona porque um um surdo para ele por exemplo se ele vai dizer assim uma pessoa sem sorvete diz assim eu vou todos os dias no shopping center tomar sorvete para o surdo funciona assim todo dia eu sorvete shopping é assim que funciona né e então essa pequena diferença na hora que se faz uma exigência mais acadêmica mais intelectualizada eu diria assim para o surdo essa pequena diferença ela se amplifica e se a instituição não está preparada para receber esse tipo de interpretação esse tipo de ciência esse tipo de epistemologia do conhecimento desse indivíduo surdo essa instituição falha com ele e reprova né então isso é muito complicado então eles são bilíngues são mas com muito esforço é da mesma forma que vocês que não dominam o inglês são bilíngues porque porque é difícil hoje não conviver com a língua inglesa no nosso cotidiano né o nome da 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 flash house né o nome da casa do campo é green green house e nós utilizamos muito inglês na nossa vida não tem como dizer que nós não somos bilíngues nesse sentido nós podemos não ser fluentes pode ser que nós não tenhamos uma L2 efetiva que seria uma segunda língua que não é língua materna fora do português mas que existe um bilinguismo existe um bilinguismo no nosso cotidiano isso é muito efetivo isso é muito claro tá é mas com o surdo da mesma forma porque ele mora num país que não fala a língua dele que é a libras mas ele convive ele lê ele olha as placas na rua então ele tem contato com essa com esses com esses termos com essas palavras de outra língua e isso dá bilinguismo a ele tá então mas é muito errado se entender o surdo como alguém fluente em duas línguas tá bom ter isso como certo tá aí tem a oralidade oralidade eu vou explicar pra vocês rapidamente a oralidade o surdo pode ser oralizado pode porque ele não é mudo ele tem todo o aparelho fonador dele perfeito né maioria esmagadora dos casos eles se forem ensinados se eles forem condicionados a falar eles falam só que isso ofende muito ofende muito a cultura surda ofende muito a personalidade dele ofende muito a comunidade dos surdos e isso passa a ser ofensivo e eu posso estar utilizando um termo muito forte como ofensa mas funciona muito próximo disso então eles passaram muito tempo defendendo que porque nós tínhamos instituições no mundo que oralizavam esses surdos Manaus mesmo tem uma escola que oralizava que era o Instituto Felipe de Maldonio ali no Campos Elísios que é uma proposta metodológica alemã então os alemãs quando eles quando eles iniciaram a educação especial já na na idade moderna eles entenderam que o surdo era capaz de falar e tentaram ensinar o surdo a falar e conseguiram tiveram êxito nisso mas é forçar muito a natureza de uma pessoa que não escuta a falar e já na França não eles já entenderam de outra forma entenderam que o surdo não precisava falar e sim sinalizar ele tinha as mãos para se comunicar então existe a oralidade e para acabar com essa briga toda que a comunidade de surdo estava perdendo muito espaço estava perdendo muito tempo com esse tipo de discussão então hoje é válido tanto a oralização como a sinalização mas que privilegia-se como a maioria esmagadora eles preferem sim a sinalização mas não é errado seria errado forçar alguém a se oralizar mas se é da vontade dele se oralizar tudo bem vamos deixar assim então a datilologia gente a datilologia é isso aqui é o alfabeto manual não é libras é mais uma vez já uma vez entendido que o português não pertence à cultura surda uma vez que eu trago essas letras aqui que fazem parte da escrita latina que compõe que vai da origem ao idioma português eu estou mais uma vez inserido um item que não faz parte dessa cultura surda então mas acontece que eles alguns surdos alfabetizados em português que entendem português utilizam a datilologia facilita a nossa vida facilita bastante né ali com os professores da UFAM facilita às vezes você quer cadê o fulano quer pergunta o fulano e ele não tem um sinal específico essa pessoa não tem um sinal que a gente está procurando aí você começa a escrever o nome dele ele já antes ele já sabe ele já diz ah fulano e tal está em tal lugar e já então facilita mas que não é libras não é sinal isso daí é uma é um é um recurso tá metodológico de interseção entre o português e libras porque utiliza as mãos como sinais e utiliza o português para embasar esses códigos manuais tá bom que é chamado de datilologia também vem perguntas pode vir uma pergunta diretamente ligada a isso e é o que vai que derruba muita gente porque as pessoas acham que datilologia é libras e não é tá datilologia é uma proposta metodológica de interseção entre a libras e o português e resultou nisso aí é eficaz é hiper eficaz quando os dois atores do processo aí esses dois atores na cena eles tanto dominam a o código e sabem tanto português como sabem libras tá e agora aqui falando mais a tradução e interpretação então a tradução e interpretação é algo que vem crescendo também no Brasil e por lei as pessoas com surdez tem direito a esse serviço prestado é um serviço que também gera controvérsia muito polêmico as pessoas não entendem os tratadores e intérpretes especificamente de libras porque a faculdade o curso de formação de tradução e intérprete ele ocorre em vários lugares do Brasil em várias universidades e é um curso ligado às letras então eu posso ter tradução e interpretação em língua inglesa em japonês em espanhol em francês em português e em libras só que especificamente em libras entra no processo realmente o esforço físico e aí esses profissionais são mal remunerados as pessoas querem contratar um único profissional para um evento inteiro e eles tentam se organizar sabe se defender dizendo que a cada 20 minutos tem que trocar de intérprete porque eles realmente sofrem com lesões por esforço repetitivo ao longo da vida profissional deles imagina uma pessoa que não para de falar não para não para que nem eu aqui estou falando falando já estou cansado o intérprete também sem falar o cansaço mental é uma pessoa que não tem aquela de quem estuda inglês já estou falando inglês mas ainda não consigo traduzir simultaneamente com o intérprete de libras não existe isso ele já é criado ele já nasce traduzindo simultaneamente então é um indivíduo um profissional que já traz consigo uma imposição para dominar determinadas habilidades que outras categorias não tem então nós estamos crescendo com esse número é um profissional muito requisitado hoje na sociedade nesses códigos de carga de profissão se consideram mal remunerados como todo mundo no Brasil a UFAM possui hoje mais de 10 intérpretes desses para o universo da universidade inteira e não não dão conta é muito trabalho muito evento muita coisa mas que é uma coisa muito presente e bem possível de cair na prova do Enage relacionado a deficiência auditiva a gente tem deficiência física essa já causada por uma formação até mesmo um desenvolvimento um mau desenvolvimento brionário a pessoa nasce com alguma deformidade ou então ao longo da vida ela adquire alguma doença que causa também uma sequela severa de perda amputação sabe atrofiação de algum membro né e aí a gente tem para essa não especificamente mas a gente tem aquele símbolo universal de deficiência esse símbolo é encontrado em qualquer lugar do mundo eu acho eu não conheço o mundo inteiro mas é um símbolo proveniente da ONU da Unesco pelo menos os países que fazem parte da ONU são signatários dessa documentação eles utilizam essa simbologia que identifica é um contraste de azul e branco que no universo no ambiente que as pessoas transitam estacionamento e caixa de banco e tal isso se evidencia fica dá ênfase no local então a gente tem as adaptações prediais que são rampas são elevadores são sinalizações horizontais e sinalizações verticais piso polotátil o que? corredores as janelas que não podem mais abrir aquelas janelas que abrem como folha para fora ou para dentro tem que ser janela de correr a maçaneta da porta não pode mais ser redonda é verdade é verdade isso tudo está aqui na NBR na norma brasileira de regulamentações técnicas 9050 tem a 10.050 também que é outra norma ali está tudinho sabe vem desenhos como esse aqui vem explicando como é que deve ser uma rampa a inclinação da rampa só que as pessoas evitam ler isso aqui e gastam mais dinheiro para fazer um equipamento de acesso do que se tivessem feito a leitura disso e o pior gastam mais porque gastam mais com material com erro e com a multa também mas eu participei de um congresso agora e achei muito interessante o que a menina falou uma observação dela que hoje os arquitetos como também acontece com os arquitetos cada vez mais os cursos de arquitetura tem dado abertura para disciplinas voltadas a acessibilidade voltadas a inclusão a integração a assistência dentro da formação dos futuros arquitetos justamente por isso que eles precisam ter conhecimento dessas normas os prédios hoje as edificações as construções não são mais aprovadas dentro dos conselhos de regulamentação de engenharia se não privilegiarem os itens de acessibilidade e aí ao mesmo tempo esses arquitetos estão utilizando esses itens de acessibilidade para dar show para brilhar então da próxima vez que vocês forem em algum lugar novo mas prestem atenção nas rampas como elas vêm do lado elas fazem um movimento mais circular o corrimão é adornado da mesma forma como os arquitetos no passado utilizavam as pontes para escrever o nome na história eles também estão utilizando os itens de acessibilidade dentro dos prédios para deixar uma assinatura para brilhar para brilhar mesmo essa expressão e as próteses e órteses também que são termos muito frequentes nessas questões que vem entender a diferença entre prótese e órteses prótese é toda vez que eu utilizo um equipamento um mecanismo um recurso que substitui parte do meu corpo tá bom então é uma prótese substituir arrancou um dente botou um dente no lugar se chama prótese a órteses não é quando eu tenho também o mesmo dispositivo o mesmo mecanismo o mesmo equipamento engenhoca qualquer coisa que ela não substitui meu corpo mas ela auxilia o que eu tenho no meu corpo um óculos por exemplo ele é uma órteses eu não perdi os olhos eu só preciso de um equipamento de um sabe de uma lente para facilitar para melhorar ou para devolver uma condição normal de visão que eu tenho que eu necessite né e aí é uma órteses tá basicamente é essa a diferença que nós temos e as cadeiras de roda que elas também desculpa vem ao longo da história da humanidade ganhando novas rodas e novos designs né hoje nós temos é impossível contar as especificidades contidas em cadeiras de roda tá para cada problema para cada condição de paralisia para cada condição de tratamento para cada condição de recuperação nós temos uma cadeira de roda diferente é ruim porque elas custam caro e às vezes as pessoas como não tem dinheiro estão só em tratamento elas precisavam de uma cadeira de roda específica para aquele tratamento elas não tem dinheiro não utilizam a certa e o tratamento não surtiu o efeito como surtiria se tivesse já esses equipamentos apropriados né mas aí é um problema mesmo de ainda de desenvolvimento ainda de uma coisa é ser uma pessoa super dotada ou deficiente num país desenvolvido e outra ser aqui né bom aí a gente tem aqui o TDAH né que é um termo que está todo mundo usando aí mas ainda tudo isso são os são transtornos globais desenvolvimento humano tá global porque até então você não consegue prever aonde foi o alcance daquela deficiência tá o cérebro ele não por mais avançado que nós estejamos nessas identificações médicas clínicas em reconhecimento e mapeamento do cérebro existem ainda muitas e muitas configurações identificadas a partir de problemas idênticos em cérebros diferentes que apresentam problemas diferentes o que eu quero dizer assim uma lesão no quadrante 4 cerebral milímetro 16 na outra pessoa no mesmo quadrante milímetro 16 só que uma não apresenta nada e o outro apresenta uma deficiência visual apresenta uma deficiência auditiva ou uma deficiência intelectual sabe um retardo mental então ainda ainda nós convivemos com esse tipo de insegurança até que você elimine a globalidade tá você elimina essa global então esse termo global ele vem para prevenir justamente esse diagnóstico de demência esse diagnóstico de retardo esse diagnóstico de deficiência intelectual porque a deficiência intelectual ela existe e ela é considerada assim porque o efeito sintético dela o efeito sintetizado dela é que a pessoa tem dificuldade para aprender por isso que a deficiência intelectual então existe esse retardo ou seja o retardo infelizmente a palavra retardo ela caiu num âmbito muito pejorativo e as pessoas se ofendem né dizendo mas tu é retardado tu deve ser um retardado não o retardo é porque ele tem um tempo diferenciado para aprender não quer dizer que ele não aprenda ele tem um tempo diferenciado ele pode levar dez anos para aprender a dobrar a roupa dele mas vai chegar um dia que ele vai dobrar por isso que as famílias que convivem com isso ou elas perdem as estribeiras mas entregam os pontos ou elas compreendem isso num determinado momento do caminho dessa luta que é sabe conviver com uma pessoa com deficiência elas entendem isso e esperam esse momento chegar as pessoas não vou dizer assim que é uma regra mas muito dos relatos que eu escuto que eu pude presenciar que as pessoas que entendem isso dessa forma vivem melhor convivem melhor com o desafio mesmo da inclusão mesmo sendo um ente querido em casa e tudo mais todo mundo tem seu limite então eu coloquei aqui o ativismo o ativismo gente o ativismo foi uma acho que foi uma das coisas mais mais presentes e menos percebidas ao longo desses 30 anos de educação especial que ele foi muito ele é muito bem bem visto hoje bem visto bem percebido hoje nas associações de pais de filhos autistas tá por quê? porque realmente os autistas não falam por si eles não vão falar por si quem sofre mesmo com autismo são os pais a mãe sofre muito e aí o autismo não escolhe vamos dizer assim classe social né conta bancária não escolhe ele vai aparecer qualquer família aí vai aparecer e aí nós tivemos eu não vou dizer assim a sorte não não vou dizer mas nós tivemos uma peculiaridade de famílias abastadas no Brasil inteiro no mundo inteiro que tem filhos com autismo às vezes a idade avançada das mulheres né e outras coisas que a gente não pode afirmar ainda é tudo muito especulável mas são pessoas que têm posses são pessoas que têm dinheiro que se organizaram que vêm se organizando em defesa dos autistas né e isso ganhou uma proporção porque essas pessoas puderam constituir panfletos constituir sites na internet entrar em novelas é sabe promover passeatas arrecadar entre empresas donativos podem alugar casas sabe o governo não aluga a casa mas o pai do autista lá que é dono de uma rádio não sei o que ele pega aluga uma casa e diz assim eu só quero os funcionários mesmo que a casa deixe que eu banco por que o governo não vai aceitar uma ideia dessa aí o governo aceita mais tarde ele vende a casa não sei o que mas esse tipo de ação que eu queria que vocês entendessem que não aconteceu normalmente ao longo dos anos com cegos com surdos aconteceu muito com os autistas porque os autistas não falam por si né os cegos não você tem associações de cegos são os cegos que presidem eles brigam lá dentro eles festejam os surdos da mesma forma não admitem que seja uma pessoa que não seja surda que presida o cego também não admita que não sejam cegos mas os autistas os deficientes intelectuais não conseguem se organizar nesse sentido né e aí vai da nossa parte auxiliar e dessa forma gente eles estão sendo representados sendo bem representados às vezes às vezes não é tudo tem sempre uns altos e baixos aí que não cabe a gente discutir agora mas que isso isso vem para mostrar para vocês que é o que sustenta o que eu venho dizendo que já já essas questões vão aparecer também relacionadas ao autismo a universidade mesmo uns dois anos atrás receber uma documentação que queria saber se tinha ou não tinha autistas trabalhando na universidade que ele queria saber a partir de uma normativa e tal eu li a normativa e tudo mais e aí nós fomos fazer busca dos autistas tinha um sabe até engraçado que tinha gente que queria ser autista tinha gente que era acusada de ser autista tudo desse jeito bom os centros especializados como eu já comentei né são é um reflexo dessas promoções e organizações dos pais principalmente dos pais de autistas os recursos didáticos que aí ao longo dos anos hoje tem tem série no Netflix tem um camarada que eu sigo no TikTok que ele tem um filho autista ele mostra assim não adianta perguntar para ele se ele quer isso ou não quer aquilo trabalha com placa com ele pode funcionar ele é muito 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 didático eu não sei qual é a formação do pai e até mesmo nem interessa saber qual é a formação dele porque ele é muito didático ele está ajudando muita gente ali mostrando utilizando as placas de comunicação trocando as placas pela verbalização isso tudo tem eu vejo assim de uma forma muito positiva porque essa essa é a história mesmo da educação é inclusiva da educação especial da inclusão sabe na sociedade é aos poucos vai ser aos poucos e já no nível assim de satisfação eu não acredito que vai chegar mas é que vem caminhando bem vem caminhando vem caminhando da forma positiva entendeu tá então deixa eu correr aqui é e aqui tem os superdotados né aí os superdotados também a gente fala muito de pessoa com deficiência muito muito até esquece dos superdotados porque eles eles geram um desafio geram muitos desafios conviver quem convive conviveu convive com alguém superdotado que de fato é superdotado é difícil porque essa pessoa não tem paciência né uma criança que quando é criança é entra em níveis não consegue sair do ID ou chega até o ego mesmo muito egoísta é chega na escola ela já sabe tudo que a professora tá falando pros demais e pra ela ela já sabe aquilo então ela prefere subir na cadeira ela prefere tá correndo na sala de aula prefere tá sabe fazendo outras coisas porque a escola não é um atrativo pro nível intelectual que ela tem então os superdotados foram definitivamente identificados nos Estados Unidos na década de 70 e como eles passam sabe sendo atropelados pelo ensino regular por escolas que não estão preparadas eles vão passando eles vão não tem escola vai fazer o que não tem uma escola de atendimento específico pra ele ele vai sendo atropelado ali ou ele vai atropelando a escola ele consegue chegar na universidade a universidade é um lugar que absorve muito bem superdotado primeiro que ele já tá numa idade adulta acontece muito também com os autistas adultos que você não percebe tanto assim enquanto ele é criança até mesmo pela forma mesmo do autismo mas o superdotado logo ele é absorvido por um professor sabe e ele entra em qualquer área do conhecimento ele vai pra qualquer área do conhecimento ali normalmente são crianças que já se inclinam pras áreas de exatas as áreas tecnológicas se encontra muito essas pessoas sabe se relacionando com astrofísica com física são pessoas que só se satisfazem com esses desafios grandiosos tanto os homens quanto as mulheres né e eles e ao mesmo tempo dessas três categorias e como a legislação brasileira foi brilhante em já inserir essa categoria dentro do público-alvo mas pouca coisa a gente tem tá pouca coisa ainda nós temos no Brasil escolas dedicadas a isso são poucas sabe são interpretações erradas que acontecem às vezes o que acontece muito é que a mãe leva a criança pra ser tratada que ela acha que é superdotado que o menino não para em sala de aula mas na verdade ele só é mal educado mesmo lá no CME acontecia muito disso chegavam 20 por semana lá pra fazer avaliação multifuncional multiprofissional pra ter um diagnóstico do problema do menino que ele não parava não sei o que e não tinha nada de superdotação ele não sabia fazer uma conta nem nada os jogos que eram aplicados a eles ele resolvia ou igual ou de forma pior que os demais e aí tinha que tinha que chamar a mãe mesmo pra pra dizer que a mãe que era superdotada em ter tanta capacidade de mal educar alguém daquela forma né mal educado mesmo era o menino tá e a aceitação que eu estou dizendo assim então nós temos camadas no decorrer da história da vida dessa pessoa de aceitação os prejuízos morais são muito grandes porque são pessoas que são mal interpretadas durante a vida delas então elas se se excluem elas se auto excluem são pessoas muito introvertidas não se relacionam ou quando se relacionam não conseguem manter o relacionamento que as pessoas não conseguem entender e aí é difícil né então a sociedade ainda vem amadurecendo pra isso ao mesmo tempo nós podemos pensar se pô mas é um superdotado que maravilha que ele é superdotado mas realmente dentro de uma curva de um gráfico como esse vale mais quem está no meio da curva do gráfico então nem a pessoa com deficiência nem o superdotado ali então o mundo é feito dessa forma gente então tem aqui algumas questões tá que eu extraí das provas do Enem e como já está avançando o tempo aqui eu não vou não vou me pegar além das questões aqui eu já me lembro das questões mas assim essa questão aqui ela traz a legislação aquele ponto específico mesmo que eu estava falando sobre o AEE e sobre a declaração de Salamanca se vocês puderem dar uma lida aí cada um especificamente tá que ela traz ela tem um fundo de comportamento da instituição em relação ao acolhimento dessa criança de que forma que vai ser acolhida essa criança e aí eu digo pra vocês assim ao responder essas provas vocês devem ter um filtro que é um filtro muito natural um filtro solidário que existe no ser humano né que a gente se acostuma a ter pena ter ah eu tô com pena dele eu vou passar a mão na cabeça e tal essas coisas todas então tentem se livrar e se neutralizar em relação a esses pensamentos mais essas humanidades todas e sejam mais racionais sejam mais técnicos para observar que num texto como esse ele tá querendo o óbvio e eu vou mostrar aqui olha as respostas são essa aqui se eu não me engano que essa aqui é a resposta letra B tá então aí ele pergunta aqui né com base nas diretrizes operacionais para atendimento educacional especializado ou seja o AEE nesse caso ele deixou aberto aqui a sigla na educação básica aí ele dimensiona aqui tá porque na educação básica porque eu posso ter o AEE dentro da educação superior tá bom e aí ele diz e na declaração de Salamanca ou seja então ele vai ele vai prever que você tem um você privilegiou isso dentro da sua formação conclui-se que nas aulas inclusivas olha só né o professor deve aí ele vem aqui tá e olha como é que é que é fácil de se enganar assim respeitar a dificuldade do aluno olha só respeitar esse respeitar já vai entrar naquele teu filtro solidário ah eu tenho que respeitar eu tenho que pô é a vez dele pô ninguém ninguém respeita não sei o que não é respeitar tá você é o gerente você é o professor lá na escola você gerencia o processo e não é bem respeitar e sim como ele coloca aqui na letra B é estar preparado para lidar com as diferentes porque é o seguinte como eu costumo dizer para os meus alunos lá na universidade tá certo existem essas cartilhas existem essas normas e tudo mais existem todos os equipamentos do mundo para um deficiente visual para um deficiente auditivo sabe tem o implante coclear né para o deficiente auditivo e por que muitos não gostam do implante coclear porque não se solucionou antes de se implantar o sensor né no ouvido dele não se solucionou questões fundamentais de sociabilidade ou seja não se preparou esse indivíduo para que se equalizasse essas diferenças culturais isso acontece com quem vem de outro país para cá sabe pessoas que vem de outro país e não se permitem ou não foram bem inseridas em outra cultura sempre elas vão estar questionando sempre elas vão estar se travando para determinadas para determinados comportamentos que são pertinentes àquele novo povo que ela pertence né então acontece o mesmo com com essas pessoas então eu preciso estar preparado para isso eu preciso ser agente eu preciso ser gerente dono e a partir das minhas intuições ter solucionar primeiro as minhas questões morais com esse indivíduo perguntar para ele me mostrar ser uma pessoa que estabeleça e crie confiança com ele para eu poder entrar mais a fundo e não simplesmente baixar a guarda por respeitar tem que respeitar tem que respeitar lógico mas olha no sentido dessa afirmação aqui fica muito fácil de te trazer para essa resposta porque você é inicialmente solidário então seja mais técnico no sentido de observar questões como essas eu vou adiantar aqui isso aqui vai eu também eu deixo aqui no chat no final vou publicar o endereço que vocês tem acesso a todas essas provas eu não sei se já foram atrás é muito fácil só é no site do Inep ou digitar provas do Enad no Google que ele vai te dar prova gabarito e tudo mais tá bom aqui é uma outra questão essa daqui acho que é relacionada à surdez deixa eu dar uma lidinha nela aqui rapidamente tá aqui um estudo de caso da surdez tá bom esse é um estudo um caso um estudo de caso não um caso que ele me traz que a questão é relacionada diretamente também à cultura surda pensar o que a gente vem falando aqui ao longo dessa nossa conversa entender o surdo como alguém cultural com alguém que possui especificidades culturais e vai enfrentar problemas invisíveis invisíveis pra quem não tem uma sensibilidade mais apurada pra quem não consegue se colocar no lugar do outro né e aí não vai entender e ele também só que eu vou dizer pra vocês assim ele está em desvantagem certo a pessoa surda está em desvantagem o surdo ele é muito desconfiado né faz parte dele mesmo ele nasce aí vem assim aquele ele entra na fila lá da da personalidade dele alguém carimba assim desconfiado nele aí ele nasce por que que acontece isso porque imaginem vocês vivem num mundo onde que eu quero ter acesso a um livro eu vou lá e leio não peço pra que ninguém interprete o livro pra mim eu vou numa palestra escuto essa palestra e não peço que ninguém interprete a palestra pra mim né ninguém ninguém passa numa peneira o que eu vou consumir eu mesmo vou lá e degusto da forma que eu quero pro surdo não tudo é passado por um processo tudo é passado num processador pra que ele ele receba informação e aí ao mesmo tempo que vocês estão lendo aí a questão imaginem o a pessoa está lá falando tem um surdo na plateia na plateia não na sala de aula o aluno é surdo e o professor está falando e tem um intérprete de libras aí o professor fala dois quilos e o intérprete quando vai fazer a interpretação pro surdo transmite pra ele 600 gramas de repente na visão na percepção e na decisão de tradução do intérprete ele conseguiu condensar aqueles dois quilos em 600 gramas só que essa ação quando gera uma rotina quando sabe quando ela vira algo corriqueiro o surdo começa a desconfiar que ele não está traduzindo ao pé da letra e ele está perdendo informação em relação aos alunos aos colegas dele em sala de aula e aí aquele carimbinho que ele tem a personalidade dele vem pra frente e pronto ele passa a negar esse intérprete ele começa a querer exigir que a escola troque aquela interpretação que chame outro ele não quer mais ver a cara daquela pessoa então sabe são problemas isso não é só na escola não gente isso acontece em tudo quanto é canto na universidade professor da universidade acontece em tudo quanto é canto não quero mais ser acompanhado por ela porque ainda tem isso você quer ter sua vida de independência e tu está sendo acompanhado por alguém aqui eu quero tomar uma coca mas está alguém do meu lado eu só tenho dinheiro para tomar uma coca para mim aí você se inibe fica inibido ali de querer tomar uma coca porque não tem como pagar para o intérprete que está junto contigo então essas situações são situações invisíveis para quem não tem uma percepção mais apurada até mesmo para quem não convive com isso então esse aqui a resposta é a letra D se eu não me engano está escrito aí né resposta a questão é a letra A é isso é a letra A isso é a letra A tá aqui ó não é porque a minha lupa tá bem em cima da vocês estão vendo a minha lupa não né a lupa do computador tem um pontinho assim acho que é um pontinho é né é porque eu só compartilhei a tela do do powerpoint aí vocês não estão vendo a minha lupa tá aí eu não consigo ler aqui o enunciado tá então é uma questão relacionada diretamente a essa parte cultural que fala sobre o direito de porque esse direito a libras gente eu não me lembro mas eu acho que ele já vai completar 20 anos já que a sociedade estabeleceu que é direito do surdo é direito do surdo na verdade era para o Brasil inteiro já já ser já ser fluente em libras né por lei seria isso aí que todo mundo porque a a língua oficial brasileira é o português e o e a libras apesar do que o Brasil fala mais de de cem línguas né com as línguas indígenas aí mas que eles não que não que não contabilizam né tá gente vocês vão me desculpar mas eu não consigo ler essa porque ficou bem embaixo da minha lupa aqui vamos para outra aqui que hora já tem aí se lê aqui para você ah pode ser lê aí essa letra a letra a já escolarização escolarização que atenda a proposta educacional bilingüe considerando-se a língua de sinais como primeira língua isso tá continua não só essa só essa mesmo aí os demais o pessoal pode ler aí tá que eu vou comentar aí sobre a primeira língua inclusive essa essa é uma coisa muito frequente também que a gente chama de L1 L2 L3 né quando vai fazer as provas L é de língua então a L1 do surdo ela é Libras e quando por exemplo ele vai fazer um mestrado vai fazer um doutorado ele tem que apresentar uma proficiência em outra língua e com base na eu vou dizer eu vou citar o caso da UFAM com base no que foi aprendido em Santa Catarina né nos moldes de Santa Catarina os programas de pós-graduação da UFAM e todos eles né que receberam surdos eles passaram a a entender que a L2 do candidato do do pós-graduando seria o português né então e o que que é isso essa essa interpretação e essa aceitação é justamente quando o programa ele compreende que um aspecto cultural é muito forte é uma uma coisa muito presente e significante pra pra inclusão dessa pessoa né pra inclusão e pra integração dele mesmo aí se ele vai e da mesma forma que uma pessoa que a L1 dele é português ele tem que apresentar uma L2 em espanhol inglês francês né uma L2 qualquer L2 ele pode apresentar então o surdo foi adquirido esse esse direito incrivelmente não existia uma resolução que amparasse a isso e até hoje na universidade não existe uma resolução aprovada com isso mas existe um acordo é que foi criado pela comissão de inclusão e acessibilidade que foi uma circular pedindo essa compreensão essa apreciação sobre a intenção desses surdos em participar de programas de pós-graduação vamos passar aqui pra mais um deixa eu tirar daqui essa aqui é uma questão do curso de de química né pedagogia pedagogia tá pois é gente pedagogia tem bastante questão porque vai mesclando né eles vão utilizando é os conteúdos pertinentes da formação do pedagogo e como a educação especial é transversal eles vão aproveitando e colocando então vão aparecer mais questões até mesmo dentro da parte específica do curso que é o que não acontece por exemplo uma enade de música a parte específica da enade de música não tem nada relacionado à educação inclusiva mas no curso de pedagogia não as questões específicas do curso também já alcançam essa essa temática né tá então as propostas curriculares da educação infantil devem garantir que as crianças tenham experiências variadas com as diversas linguagens ah tá essa aqui também ela vem falando sobre sobre o lúdico né olha só como é que como é que são as coisas eles trazem a metodologia uma metodologia alternativa que hoje não é mais nem alternativa isso é tão comum tão frequente da forma de transmitir os conteúdos na intenção de preparar uma sociedade para que se com a intenção de preparar uma sociedade para que se abra para novas formas de linguagem tá bom essa questão ela traz isso ela esse autor da questão por na minha interpretação é lógico né e a resposta dela comprova isso ele abre para que para uma tem tanta coisa envolvida aí mas o fundamental dela é que há uma abertura de espaço para que a mentalidade construída hoje seja uma mentalidade que quando floresça no futuro como profissional ele já esteja pronto para receber é uma e entender que o mundo não se comunica de uma única forma né o mundo tem várias vários viés comunicativos e aí a resposta tá aqui que deixa eu fazer se eu consigo ver aqui a resposta eu não consigo ver a resposta aqui desse tá sim Renato resposta da questão 3 pedagogia 2017 tá ah tá gente desculpa é que essa daqui é uma é uma questão discursiva tá ela é uma questão discursiva aí ele vai explicar e vai esperar de você esses critérios que ele estabelece aqui embaixo então vem um espaço lá da prova discursiva vem um espaço para você escrever e por isso que eu trago né essa reflexão eu trago esse meu ponto de vista para mostrar como a questão ela suscita essa informação de abertura da proposta de novas linguagens da forma que hoje as crianças também recebem informações na escola de que a família não é mais simplesmente pai mãe irmão irmã né hoje tem pai pai mãe mãe e essas coisas todas eu tiro pelos meus filhos que são duas crianças que convivem muito bem com os pais separados diferente da minha época que eu também fui filho de pai separado mas não soube conviver com isso vivia num sabe num mundo que que pra mim aquilo tudo era errado e convivi com esse erro já meus filhos não já recebem esse esse novas formas né de informação que revelam isso neles e eu acredito que da mesma forma como nós vemos nós estamos né amadurecendo a formação dos nossos alunos na universidade isso vai acontecer também pra esse outro lado tá então tem esses critérios aqui que ele oferece pra que pra que você elabore uma redação e praticamente é ele entrega o ouro aqui né se você souber escrever tiver uma boa redação entrega o ouro e te coloca te posiciona em relação a isso porque essa palestra que que eu tenho venho tentando aqui fazer pra vocês não sei se vocês conseguem perceber ou se eu me faço entender é uma palestra que no fundo no fundo é uma palestra que propõe uma sensibilidade e não distancia de uma visão mais técnica da coisa porque a educação especial ela nunca nunca ela se manteve em promover privilégios pelo contrário a educação especial a verdadeira educação especial ela se se dedicou ela se ocupou de sempre criar saídas não pra criar privilégios né essa outra questão é uma questão bem extensa tá acho que ela está no curso de educação física se eu não me engano ela é do curso de educação física e aí ele tem essa imagem aqui né de uma imagem uma imagem de um cadeirante tudo mais mandando a sociedade aí eles trazem um texto que comenta essa imagem tá recortei aqui eu nem tinha lido isso aqui acessa ah tá é ah tá é uma dentro do curso de educação física né essa é uma questão que só tinha na prova de educação física só estava na prova de educação física aí pra autora pros autores daquele trabalho que eu pesquisei eles consideram essa questão específica da formação do curso tá os outros cursos de de por exemplo de química artes música matemática licenciatura em física licenciatura em língua letras português eles tinham as mesmas as mesmas questões as questões eram iguais uma única questão que se eu não me engano é eu não sei se eu coloquei aqui agora me esqueci que eu fiz uns dias atrás dessa apresentação mas é uma única questão para esses cursos todos e o curso de educação física e de pedagogia são os únicos dois cursos que tem questões bem específicas dentro do curso na formação do curso tá e essa fala sobre estruturação de espaço sobre realmente se o aluno tem conhecimento e é sensível a essas a essas particularidades né aí ele pergunta aqui né considerando a imagem né a imagem ilustrativa mesmo para fazer você se lembrar do que que é né é as imagens apresentadas né avalie as afirmações a seguir é um tipo de questão horrível que o cara tem que ler e combinar né essas então saber o que que tá certo tá errado é um eu faz tanto tempo que eu não faço mais vestibular nem nem concurso né mas eu me lembro assim quando apareciam essas questões eram bom era bom fazer logo porque se fizer com a cabeça cansada as chances de você errar de passar sabe uma falta de atenção é fatal aqui porque olha a resposta vai vir aqui né se não me engano a resposta dessa é a letra D deixa eu ver aqui se a letra D é a letra D tá então olha somente a 1 a 2 e a e a 4 são são válidas né são apenas apenas essas são válidas tá em relação a isso aqui então a 1 a 2 aí na leitura de vocês padronizar os calçados que isso aqui tudo tá dentro da 9050 lá da NBR 9050 tá bom de rampas isso inclusive ele tirou dos cabeçalhos lá que vão falar sobre rampas e tudo mais ele tirou de lá tá mas é lógico né nem os arquitetos tem isso na cabeça nem os engenheiros nem ninguém tem tudo isso quem tiver oportunidade de ler a 9050 primeiro que é uma leitura deliciosa porque você fica assim abrindo a boca toda hora ah é assim ah é assim poxa porque que eu não pensei nisso antes muita coisa ali pra nossa vida seria melhor é feita pra nossa vida ser melhor né infelizmente as pessoas que não leem as pessoas no Brasil e em países assim em desenvolvimento as pessoas não dão valor aos profissionais então preferem fazer um puxadinho ao invés de contratar um arquiteto e o arquiteto é caro né aí vai tá bom bom é aqui eu encerro essa essa apresentação deixa eu sair do compartilhamento aqui da que saiu automaticamente né não sabia nem quanto você estava ou não ainda está compartilhando a tela não né não não beleza encerrou encerrou né eu acabei de descobrir uma coisa aqui no 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 mente então apertando uma tecla aqui alt tab e o ESC ele sai do compartilhamento automaticamente gente eu vou compartilhar com vocês agora além de compartilhar aqui no chat depois eu deixo com o Rosiel aí tá os links que sustentam essa palestra tá bom os links que vão dar sustentabilidade dessa palestra eu vou colocar aqui no chat e aí eu sei que é Rosiel depois a pessoa que está assistindo no no YouTube não vai poder acessar né o link aqui da porque vai estar gravado em vídeo então a gente coloca depois tá na descrição do vídeo do YouTube tudo bem isso ok combinado tá gente são oito horas eu queria desculpar pelo tempo a gente não estava vendo o horário e eu espero ter colaborado agradecer mais uma vez a Luciane né parabenizar inclusive a Luciane que é a nossa coordenadora de ensino da Fahart que incansável né a Luciane a a presença de vocês interessados aqui porque isso é feito para vocês isso aqui sabe a gente é isso também é inclusão né só que também tem esse outro lado a gente tenta incluir o aluno o aluno não quer ser incluído então não tem o processo mas os que estiveram aqui os que vão assistir mais tarde no youtube também estou à disposição vocês me encontram aí no lates tem o nosso endereço no lates tudo mais alguma questão qualquer coisa porque nós somos pagos para isso né para entrar na nossa vida pessoal não mas enquanto for na no âmbito profissional e o professor se estende várias vezes fora da da sala de aula né principalmente nós da universidade estou à disposição de vocês tá então muito obrigado aí obrigado Rosiel também pelo apoio de sempre estou aberto às questões obrigada Renato pela exposição pela exposição vocês perceberam que tem muita coisa né dentro desse tema de acessibilidade e inclusão então imagina imagina então o mundo né de cada deficiência de cada transtorno neurotípico né questões características de leis formas de atendimento enfim então é são coisas muito específicas e o Renato trouxe aqui uma visão bem um panorama bem geral do que dos conceitos né que vocês que vocês podem encontrar na prova né como inclusão acessibilidade atendimento do pessoal especializado tecnologias assistíveis que são os termos né que são mais falados dentro desse desse conteúdo de formação geral e que bom que a gente tem mais informação hoje né Renato tanto mais pesquisas né quanto mais informação e isso reflete na nossa atuação como professores né no tratamento né na ajuda a crianças né que tem deficiências né e até chegar na idade adulta enfim né aí eu queria que o Rosel agora desse encaminhamento se tem perguntas ao chat se alguém quer levantar a mãozinha aí que ele desse ó eu localizei aqui uma pergunta da Marli ela pede para o professor falar sobre o aparelho coclear e seu uso tá Marli Mônica né olha o implante coclear a cóclea é uma parte específica dentro do nosso ouvido do ouvido interno né e aí eu vou te dizer assim o que que é ele a tecnologia o sistema ele manda um sinal elétrico ele o microfone capta o som na natureza e manda esse sinal ele ultrapassa o caminho que normalmente o som faria pelo ouvido externo ouvido médio até o ouvido interno como não funciona né a deficiência específica dessa pessoa impede esse caminho então esse fio elétrico ele é ele é realmente colocado por trás da cabeça assim é feito um acesso sintético e se coloca lá é como se eu pegasse um plug de um microfone e ligasse no celular assim sabe um plug é a mesma coisa só que os surdos na maioria das vezes não gostam e gente parece porque é difícil para as pessoas entenderem né mas um cego voltar a enxergar é um desafio um surdo voltar a escutar é um desafio enorme porque ele vai ter que reaprender tudo na vida dele vocês não conseguem imaginar porque quando vocês aprenderam a enxergar vocês eram muito pequenos vocês tinham meses vocês estavam aprendendo a enxergar primeiro você aprende a enxergar as formas básicas quadrado retângulo triângulo aí passa para formas para os polígonos elaborados hexágono octágono pentágono o trapézio o retângulo aí sim aí você vai misturar as formas isso pode ver que os brinquedos para crianças até 5 anos são formas primárias são cores primárias porque eu estou ensinando ele a ver o mundo ao mesmo tempo eu estou aprendendo a falar e eu não me dou conta disso porque isso é a minha natureza agora uma pessoa que já está com 30 25 12 12 não mas assim 25 20 anos voltar a escutar e outra é o nosso ouvido ele depura ele ele se sai um som muito alto eu forço a minha musculatura da mesma forma que eu baixo a sobrancelha dos olhos para diminuir a incidência de luz quando está muito sol vocês não percebem mas quando está muito sol a gente fecha baixa a sobrancelha porque essa sobrancelha existe para diminuir a incidência de raios solares dentro dos nossos olhos foi assim que o nosso corpo evoluiu e dentro do ouvido também eu contraio essa musculatura e eu não deixo passar todo aquele volume de som para dentro do ouvido e isso se eu grito no ouvido de alguém dá até coceira dói e um surdo que não está acostumado com isso o aparelho manda aquele som sem filtro sem nada então entra aquele som muito alto e ele não se acostuma se for uma pessoa que esteja assim hiper dedicada a se acostumar com o implante beleza ela vai se acostumar ela vai ter que aprender a falar vai ter que aprender as palavras novamente novamente não pela primeira vez com 30 com 20 anos tá e outra custa dinheiro isso então o surdo disse cara vocês vão gastar 15 mil reais e eu não vou usar aí a família fala tá então bora para Fortaleza tá entendendo então funciona assim tá Mônica eu estou trazendo tanto o aspecto cultural como aspecto técnico então é um aparelho que eu tentando ser bem didático aqui ser bem analógico é um aparelho como se fosse um microfone que eu ligo no meu ouvido só que lá dentro do ouvido é um implante é realmente um avanço tecnológico médico fabuloso tanto que hoje já os aparelhos mais caros mais sofisticados eles ponderam então o surdo ele consegue limitar aqueles decibéis que entram no ouvido mas são muito caros ainda esses equipamentos então da mesma forma que hoje você pode comprar um carro de última geração e ter todo o conforto num carro de última geração e achar que Manaus não tem buraco você também compra um carro sabe popular e vai ver que Manaus é só buraco então funciona a mesma coisa com implante existem aparelhos e aparelhos o implante coclear também os mais modernos eles recebem FM mas não para pegar rádio tá é porque quando hoje se entra num teatro se entra num ambiente que existe audiodescrição ou a própria televisão tem audiodescrição com bluetooth o aparelho coclear ele ele se conecta aquilo e a pessoa recebe a informação sonora ali via FM via frequência modulada tá então são aparelhos aparelhos que já vem eu acredito que todos hoje já venham com FM já é uma tecnologia assim já embarcada em todas mas há uns 10 anos atrás isso era uma novidade isso aí todo mundo falava mas hoje facilmente e também hoje você conecta o implante também no celular conecta e transfere né transforma via voice over as conversas todas para quem não é alfabetizado em português ou surdo que não é alfabetizado em português para que essas informações sejam transmitidas ou para o hand talk ou se você já está aprendendo a falar o português mas ainda não sabe ler o português ler para você e você vai vai entender para te ver como é complicado mas aos poucos a humanidade vai achando saída para isso eu não sei se eu consegui responder a Aldenora também tem uma dúvida aqui sobre nomenclatura ela pergunta se é linguagem brasileira de sinais ou linguagem de sinais brasileira olha a ordem dos tratores não altera o viaduto nesse sentido aí tá não modifica é uma linguagem de sinais brasileira é uma outra forma de dizer se fosse colocar numa letra de uma música talvez coubesse melhor linguagem de sinais brasileira do que linguagem brasileira de sinais tá tô brincando porque eu sou de música eu sou compositor mas o correto é o que a própria a própria ordem da sigla tá dizendo mesmo linguagem brasileira de sinais se preocupou na época que estavam fazendo isso eu ainda não trabalhava mas eu também tive conhecimento por parte dos meus colegas essa preocupação de ser linguagem brasileira de sinais é justamente para dar pátria a língua para dar pertencimento tá patrimônio a língua então ela é uma língua brasileira pronto e aí vem um complemento que ela é uma língua de significados gestuais de significados visuais então por que isso porque como eu falei logo no início da nossa conversa nos Estados Unidos é uma eu acho que é ela né em inglês línguas línguas american línguas ali eu acho ai gente não me lembro mas nos Estados Unidos eles tem a própria língua de sinais deles lá tá o espanhol tem a própria língua de sinais dele e eu não sei dizer se no Peru a língua de sinais é um tipo e na Colômbia é outro tá não tem esse conhecimento mas pode ser que sim pode ser que seja tá bom é porque o Brasil é tão grande né tão grande que ele é do tamanho de todos os outros países praticamente da América do Sul e talvez com eles aconteça de forma diferente eles compartilhem da mesma língua de sinais hispânica mas eu te digo que a língua brasileira de sinais é porque mesmo em Portugal eles falam outro tipo de outro tipo eles sinalizam de outra forma tá ela é mais parecida com a língua francesa de sinais do que com qualquer outra que exista no mundo foram só essas duas mesmo aqui só tá bom tá ótimo Renato tu comentou sobre uma lei de 2017 né aí eu coloquei aqui vê se é essa 6.160 não se é 13.000 eu sei que ela é 13.000 nossa eu falo dessa 146 146 13.146 2015 né é eu só queria então tá pode falar não só isso mesmo não é como o não sei se foi o Rosel ou foi você que colocou lá no chat que eu tô aqui pelo celular fica difícil um pouco de acessar mas acho que seria importante o Rosel dar uma leitura aí só pra deixar registrado no áudio entendeu o o conteúdo o tema que você colocou aí pra pra quem quiser depois acessar tá eu vou ler aqui que eu vou ler no Word aqui que tá organizadinho tá tá só pra deixar registrado no áudio isso links úteis e complementares da formação tá de educação especial pro Enad então eu botei o primeiro link são provas antigas do Enad é um link você vai ter acesso às provas antigas que o o link ele leva diretamente pro site do Inep é inep.gov.br barra é educação e educação superior tá bom é um uma sub-área dentro do site do Inep inep.gov.br é o link é bem maior mas se entrar por esse consegue um outro link é o link da declaração de Salamanca que tá em PDF na internet tá que eu peguei diretamente do portal do MEC então é portal.mec.gov.br também tá bom não dei preferência por esse por essa tem várias se botar a declaração de Salamanca na internet vocês vão ver várias interpretações é vídeos vídeos inteiros tem a declaração de Salamanca toda em Libras né que foi um menino lá de de nossa hoje eu tô com a minha memória lá de Santa Catarina que fez o pessoal de Santa Catarina que fez tá aí tem que eu botei a lei 7.611 barra 11 que é a lei que que dispõe sobre atendimento educacional especializado também fui no no site do Planalto tá bom então é www.planalto.gov.br e lá só é botar o número da lei esse número que eu tô dizendo 7.611 que vai levar já é a lei toda revogada toda certinha nos moldes que o governo deixa pra gente né e eu também coloquei um link da política nacional da pessoa com deficiência tá pra não confundir com a política nacional do ensino de ensino da pessoa com deficiência por quê? porque esse documento é um documento que já já ele me encarrega de fazer hiperlink pra todas as outras políticas inclusive pra política do autista tá que é a mais novinha que tem aí então eu peguei no site também do governo federal tá bom que é um site que é é uma sigla B Nebravo Vasco S M de Maria e S de Sapo então B V S M S tá bom que é o site da saúde né ponto saúde.gov.br é um linkzinho mais complicado esse aqui mas vai estar na descrição do 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 youtube aí tá bom e o último que eu achei legal trazer que é uma leitura que eu acho que é indispensável essa leitura que é a política nacional tá da pessoa com o espectro do autismo a política de proteção dos direitos tá bom política de proteção dos direitos da pessoa com o espectro do autismo que é muito muito claramente você vê que até na forma sabe da redação dessa dessa política quanta gente muito interessada fez isso eu digo isso porque eu já li de todas as outras né e eu não sei se é impressão minha por eu conhecer esse contexto aí eu acho que eu já vou contaminado com isso já acho que foram pessoas mais instruídas que foram para isso ou talvez a sociedade já esteja já tão mais amadurecida em relação ao assunto que já fala de forma tão aberta tão direta e tão útil como está essa política tá então está esse site aí também que é o que nesse caso é o site do senado mesmo que é o leis.senado.leg.br é o site de legislação então são todos sites governamentais são todos sites livres de acesso tá bom esses documentos são livres de acesso e estarão disponíveis na apresentação a partir do momento que o que o nosso operador de máquinas aí deixar claro tá bom e mais a 13.146 de 2015 que é a lei de inclusão brasileira né isso quem tiver curiosidade fica sabe essa lei Luciane só para ser útil aqui essa lei assim eu tenho uma pessoa com deficiência em casa eu acho que eu tô sendo tolido eu tô sendo desprivilegiado eu tô sendo sabe enganado vai nessa lei que é a mais recente que nós temos essa lei inclusive ela foi a primeira lei a já nascer no formato braille ela já nasceu ela já ela no momento que ela saiu ela foi otorgada a imprensa brasileira através da Lara Mara fez a lei distribuiu ao fã tem os exemplares né veio em ceder e mas assim veio mais acho que foi o último suspiro assim nesse sentido porque ela já tá na internet então as pessoas que utilizam leitores de tela já leem ela perfeitamente ela tá toda bem redigida toda linkada na internet tal então serve pra isso tá essa lei ela vai além da educação ela vai na vida mesmo da pessoa com com legislação inclusive é uma ela já tem citações na Colômbia tem citações na na América Central quase que toda tem citações dessa lei porque ela tem servido como base mesmo pra muitos outros países assim com com situações muito semelhantes a nossa tá bom obrigado professor pela disposição pelos ensinamentos aí a gente vai ficando por aqui hoje já deixo aqui o convite pra revisão de amanhã que o tema vai ser ética democracia e cidadania com a professora doutora Paula Ramos da UER então boa noite a todos e até a próxima boa noite obrigado a todos aí tá obrigada Renato obrigado a todos que estão aqui presentes quem vai no youtube depois beijo gente